Agora então pessoal, vamos lá para a parte do banco de dados e o servidor, Postgre, com Datasnap e tudo mais Então, já deixa eu abrir aqui o meu banco de dados Vejo que esse aqui é o mesmo banco que eu estou usando já nos últimos cinco cursos que eu fiz, estamos trabalhando com ele Vamos acessar aqui Vejo que meu banco de dados já está ok aqui Vejo pessoal que no meu curso anterior, meu curso de iBeacon aqui A gente trabalhou com esse cara, inclusive vamos abrir aqui Para ficar bem, para esclarecer e ficar bem claro para vocês Então no meu curso anterior, o que a gente tinha feito Vejo que eu vou abrir aqui o projeto Vamos executar inclusive aqui o servidor para ficar mais Vamos rodar aqui o meu servidor Beleza Então, olha só Ok, meu servidor então está rodando O que nós temos aqui? No meu, o que nós tínhamos? Nós tínhamos criado, eu tinha criado então no curso passado Quem assistiu aí Aqui é uma tabela de usuários Onde eu tinha aqui simplesmente o código do celular Certo? E tinha o código do celular aqui E tinha também o O que eu tinha aqui? O nome do usuário Basicamente era isso aqui que eu tinha armazenado dentro dele Nós até podemos nos basear nesse cara aqui Vamos criar aqui um, dar um copy aqui Para que, pessoal? A gente pode estar criando aqui uma tabelinha Aliás, vamos criar um iBeacon eventos aqui Vamos criar uma nova base de dados aqui A iBeacon eventos Vai ficar mais Fácil aqui Então, pessoal, olha só Para mim não misturar as coisas Vamos criar aqui uma tabelinha Ele está abrindo Enquanto ele está criando aqui o meu banco de dados Já criou aqui A iBeacon eventos aqui Certo? Veja que ele já criou aqui Beleza Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Nesse camarada aqui A gente vai já criar uma tabelinha Deixa eu dar aqui um public Pode ser o mesmo nome usuários Eu posso botar aqui, então, o código do celular Código do celular Vou botar aqui, então, o nome do usuário Mais que 20 não precisa Aqui eu vou botar uns 60 aqui Nome do celular Vou botar aqui, então, também o e-mail do celular Vou botar aqui uns 50 aqui para e-mail do celular Acredito que mais que isso aqui não precise E o código do celular, minha chave é primária Na verdade, pessoal, eu nem precisaria me preocupar com isso, né? Código do celular Porque eu só vou ter um registro mesmo aqui dentro Então, pessoal, raciocinem Raciocinem aqui comigo Eu vou ter, então, aqui o código do celular Código do celular O nome O e-mail Certo? E posso manter aqui, então, eventos O local do evento Está aqui, então Está aqui um tamanho 30 aqui Que seria, então, o local do meu evento Bom, pessoal Claro, a gente poderia vir aqui Criar aqui Uma outra tabela Só para eventos Né? Ou seja, criar várias tabelas aqui Fazer relacionamentos E tal Mas vamos Vou pensar neste primeiro curso aqui De eventos Vamos pensar aqui Ah, a gente vai criar um aplicativo Para um evento tal Certo? Se Amanhã, depois Se quiser trabalhar com Com um outro evento Né? Você poderia, então Lá na programação Mudar lá o app Para Gravar o nome do outro evento Tá ok? Então, nesse momento aqui Ele vai gravar, por exemplo Lá na palestra Lá em Criciúma Lá no Unesc Que é o que eu vou Que é a minha próxima palestra Certo? Então É o nome do evento Amanhã, depois Imagina um professor Que dá várias palestras Por exemplo Um palestrante Então ele poderá Separar por evento Claro Isso aqui, pessoal Agora, neste primeiro momento Vamos fazer uma coisa mais simples Porque senão A gente começa A entrar aqui A entrar nas entranhas Né? De tudo Que se for analisar Com calma Nós vamos fazer Trezentos de aulas E não sai do chão Então Este primeiro curso Que é para fazer uma coisa mais funcional Vamos fazer desta forma E depois Eu quero testar Inclusive na minha próxima palestra Isso aqui E claro Depois a gente poderá Melhorando aí Mais Tá ok? Então vamos Gerar esse cara aqui Vejo que ele já gerou aqui Com sucesso Tá ok? Então tá perfeito Não quero salvar a SQL Vamos atualizar aqui E tá aqui a minha tabela Aqui Usuários Olha só, pessoal Tá aqui então Meu usuários E isso aqui Nós vamos gravar Então aqui No banco de dados Pessoal Neste momento Estou fazendo ele Localmente Lá no meu próprio computador Depois Para usar isso aqui Na prática Aí nós vamos Botar isso aqui Lá no servidor Na web Tá ok? Beleza? Então O que é que a gente vai fazer agora? Deixa eu voltar aqui Para o Delphi Deixa eu fechar Deixa eu voltar aqui Para o Delphi O que que nós fizemos Acho que foi esse E-mail com o nome do usuário Deixa eu ver aqui E-mail com o iBeacon E-mail com o nome do usuário Bom Deixa eu pegar aqui Esse e-mail com o nome do usuário Onde é que está aqui? Esse aqui é o que Vai acessar O banco de dados Se eu não me engano Tá? Por isso O pessoal da importância De vocês terem Esse meu curso anterior Senão Senão Você acaba Ficando perdido Né? Vamos ver aqui Demorando um pouquinho Para abrir Mas Ó Vai Conexão Recusados Aí eu acho que sei O que que é Deixa eu ver aqui Já vou explicar Para vocês o que é Se nós acessarmos Aqui o nosso CMD Vamos ver aqui O meu IP Config Vamos ver aqui É O 92680108 Né? Vamos ver se Se ele está Isso mesmo Vamos ver aqui Onde é que está aqui? SQL Connect Vamos ver o driver Qual que está aqui Ó Vejam O driver Não era É que talvez A gente liga o computador Ele traz o novo Né? Porque aqui Estou trabalhando Localmente Localmente Então Aqui ó Beleza Já conectou Perfeitamente É isso que é o legal Né pessoal Isso que realmente É o legal Então Sempre tem uma Um motivo Para funcionar Ou não Então o que acontece Aqui pessoal Quando ele vai Acessar O computador Quando o Aplicar Quando o camarada Entra numa área Que tem um beacon Certo? O que ele vai fazer De forma automática Ele vai acessar O servidor Certo? Veja que aqui Foi criado um server Ó Foi criado aqui Um servidor Aqui Que já está rodando Aqui E aqui nós temos As unidades Veja que aqui Foi passada Uma conexão Veja que aqui Foi feita uma conexão Com o Postgre Certo? Aqui ó Database Foi feita a conexão Com ele Foi colocado aqui Uma query FdQuery Usuários Aqui Que ele fez Um select Aqui Foi passado aqui Um provider Foi passado aqui Um provider E aí Através Desse camarada Aqui É que Foi possível Nesse meu Projeto cliente Aqui Foi possível Então que A gente pudesse Estar gravando Então veja que Aqui nós temos Um client Que fez Uma comunicação Lá com o Provider Usuários Tá ok? E aí O que ele fez Aqui? Ele foi Lá E mandou Gravar Lá no banco Certo? Veja que aqui O que ele fez Ele deu Um input query Ou seja A pessoa Digitou aqui O nome Tá? Do usuário E aí O que ele fez? Ele simplesmente Foi lá E mandou Gravar Lá no banco Cloud Dataset Com isso aqui Ele simplesmente Gravou Lá no banco De dados Os dados Do usuário Ok pessoal? Então é Um procedimento Muito simples Quem pegou Meu curso anterior Já poderia Implementar Aqui direto Mas como a gente tem Algumas coisas diferentes Como a gente está usando Também o SQ Lite Então vamos Vamos então Estar implementando Isso aqui agora Na nossa próxima Videoaula Neste novo curso Tá bom? Um abraço Até mais E tchau Tchau